Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, vou falar bem aí embaixo aqui rapaziada Porque hoje galera eu vou fazer uma mega de uma surpresa pra Tamiris, tá ligado? Pra quem não sabe, a Tamiris é minha esposa, tá ligado? E eu tenho uma filhinha pequenininha e a gente já saiu pra vários e vários lugares, tá ligado? Inclusive teve uma vez que eu levei ela num lugar muito bacana, que foi lá no Coco Bambu, que também fica no shopping, tá ligado? O dia que eu dei o presente, que foi o silicone dela, tá ligado? Ela tá muito feliz, tal, não sei o que Só que o que acontece? E os moleque lá da casa, a gente vai tipo bastante no Outback, tá ligado? Não bastante também, mas tipo uma vez, duas vezes por mês a gente vai, porque acaba batendo, tá ligado? A gente vai no shopping, grava um negócio com o Cart, grava alguma coisa e pronto, tá ali já mesmo, já vai pro Outback, tá ligado? E ela toda vez que eu vou no Outback, que eu posto o Instagram, que eu posto alguma coisa, ela comenta Ti, me leva nesse lugar, Ti, eu quero comer essa costela, Ti, você nunca me leva pra sair, Ti, que não saia, tá ligado? Só que é o seguinte, galera, hoje eu vou fazer uma surpresa pra elas, tá ligado? A gente vai lá no shopping, falei pra ela que a gente ia comer um Burger King, ia comer alguma coisa Só que a hora que a gente chegar, mano, eu vou deixar ela bem na frente, na porta do Outback, tá ligado? Vamos ver a reação dela, vamos pedir umas coisas bem gostosas pra comer, tá ligado? Na costela que tem lá, mano, é muito top Então vai deixando aqui seu like, se inscrevendo no canal, porque hoje é de levar a minha família pro Outback, bora! Cadê esse povo lindo? Ixi! O que vocês estão fazendo? Um balancinho, um balancinho Balancinho? Amor, vamos comer então um Burger King, alguma coisa no shopping? Bora! Partiu, filha? Filha, você quer andar no brinquedo no shopping? Sim! Hã? Você quer comer Burger King? Vamos então, amor? Nossa, eu tô cheio de fome, hein? Também Hã? E a cirurgia? Como é que tá a cirurgia? Já tá andando sem os negócios? O médico não sabe, é segredo É, rapaziada, então vamos pegar o celular aqui e, mano, partiu pro shopping levar a família pra comer Bom, rapaziada, chegamos aqui no shopping, mano, tá todo mundo muito elegante, muito bonito Olha o look da madame, ó Hum, esquece Agora minha princesa tá muito gatinha demais, hein, meu amor? Onde você vai toda festa desse jeito? É aqui, ó, pra esse lado Amor, é o seguinte Hoje não vamos comer Burger King, hoje não vamos comer pizza, hoje não vamos comer nada Hoje eu vou levar vocês no Outback Mentira Tá aqui, filha, amor? Nossa, eu só vejo que eu tenho cheiro você naquele jeito É, eu falei pra vocês, eu falei pra vocês, mano, é o seguinte, então hoje, amor, você vai ir pela primeira vez, então, com o meu Outback E você, hein, filha? Com apenas três aninhos já vai putback, hein? Não vai ser chique, hein, filha? Queria o pai ter essa sorte quando era da sua idade, hein? Mas enfim, galera, vamos entrar Amor, não, sem mancada, vou pedir uma costela pra você, sabe aqui, ó É bom? Uma costela, nossa, que vai vir com um negócio de batata Nossa, mano, é muito bom Eu, né? Mano, é, mano, na moral, tipo assim, às vezes todo mundo acha que é caro, tá ligado, vir com putback Mas não é tão caro, tipo assim, 150 reais você vem com a família, come bem e, tipo, da hora É, eu vou dar pra isso Às vezes gasta isso numa janta, tipo, um bagulho louco, sei lá, uns 100, 90 reais E às vezes confesso vir com putback Então vamos comer uma comida da hora e, né, mano, curte um pouco a família Amor, fala, quantas pessoas na frente? 15, molecada, ó, tive que até pegar esse bagulho aqui, ó Que hora que tiver a minha vaga, que isso aqui vai apitar, então a gente aproveitou Filha, qual que você quer ir? No aviãozinho? Então nós vamos no aviãozinho Toda vez que vem Ela não gostou nada não, né? Hã? Ela não gostou nada Você acha que não? Porque nós íamos engrupar ela, né? Nós íamos levar ela lá pra comer, ia estar fechada aqui Ela ia andar Ai, meu Deus do céu O que que o pai não faz por você, hein, minha filha? Olha aqui pro pai Dá um beijo pra todo mundo Manda um beijo Isso Vai, mamãe, vai Filha, segura no avião, tá bom? Vamos pilotar Então vai Vai lá, garota, aperta o play aí, velho Aperta o play E aí? Bora Bate aqui Bom, galera, estamos chegando ali no T-Bex Vamos ver se a gente vai conseguir entrar É, porque é, né, já passou 20 minutos Já passou 20 minutos Vamos ver se vai dar pra entrar, né, mano? Vamos entrar, molecada Essa aqui é a fachada, ó Outback House Partiu Bom, galera, acabamos de chegar aqui no Outback Olha quem tá aqui, ó E aí, moleque? Beleza? Você atendeu nós ontem, mano? E hoje, de novo, mano É, ótimo Eu e o Renato, os moleques aí, hoje eu trouxe a família É o seguinte Eu quero aquela costela Daquele dia Ela inteira pra gente dividir em dois E o acompanhamento Pode ser tipo aquele macarrão Isso E aquele, o outro com batata, assim, ó Ah, é um acompanhamento só, né? Então pode ser a batata Pode ser aquelas duas meias, né? Aí vem o macarrão e a batata Qual você prefere Mas não é mais caro o outro? Mais caro É, não, daí não Não, pode ser só um mesmo Pode, pode ser Beleza? Pra tomar, a gente já conseguiu pedir ali na entrada O suquinho eu já pedi pra ela também Você vai trazer aquele pãozinho? Eu tô fazendo amoral pra mulher hoje, mano Com chocolate? Com chocolate Traz o pãozinho Mano É aí, ó Ó a cara que ele fez Se ele fez essa cara E... Nego, acho que é só Fechou? Vai lá, moleque Traz lá Você viu, mano? Já tá igual o Rezende, filho Chegando Tá no lugar que eu não reconhecido É Enfim, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Essa costela aqui Olha o suquinho Chegou o suco Obrigado Valeu, mano Ó, essa costela aqui, galera E, ó Eu vou ser bem sincero Eu vou mostrar o preço Eu não gosto de mostrar, mas, ó Olha o preço, galera 89 reais é pra duas pessoas Não, é barato Aí você pede, igual eu falei, ó 100 reais ela vai gastar hoje aqui E, ó Tipo, vai comer da hora No lugar da hora É bom, né? E aí, filhinha Tá de boa, meu amorzinho? Sim, é Você quer um canudinho? Pai, dá o canudo do pai pra você Não O homem vai trazer Ah, o homem vai trazer? Então devolve, vixi Minha maioria Misturou tudo no negócio aqui Gostoso seu suco Amor, agora é o seguinte A hora que ele trouxer o pãozinho Eu fio lá pra você Que eu quero ver sua cara Eu chego misturar o chocolate Bem gostoso Você vai ver, filho A coisa é da hora E a hora que chegar a costela Eu vou filmar pra você também Tá bom Então fechou E aí, Wellington, já? Tá ligeiro, hein? Aí, galera Olha Esse aqui é o pãozinho Mais esperado do ano Amor, pode se servir Aqui, ó Corta aqui um pedacinho aqui Corta aqui Pequenininho Agora moia no chocolate Vai que eu quero ver sua cara Ó, filha Vamos ver, vai Eu também Você também, filha? Eu também Não tem como não gostar, né, velho? Como não, né? O bagulho é top, mano Experimenta, filha Chocolate? Você não quer? Põe o dedinho aqui pra você ver Põe o dedinho ali Não Põe o dedo Mamãe, dedo Vai, coloca o dedo Não, filha Não é que não Deixa eu experimentar, amor Mano, esse pão aqui Nossa, na moral, molecada Quando vocês verem aqui, ó Vocês podem pedir Que isso aqui é cortesia, ó Beleza Beleza Tá tendo até aniversário aqui, ó Amor Eu acabei O cardápio dos caras Olha aqui Um botão de chocolate que caiu Peque Agora vamos esperar a costelinha Aí a gente vai surpreender mais ainda, amor Amor Chegou Chegou Tá até desfocando o seu rosto aqui Mano, dá uma olhada nesse bagulho aqui, ó E aí, chefe? Beleza Beleza, moleque? Ok, moleque Nossa senhora Olha isso, mano Meu amigo, que delícia E aí, amor? Vamos lá Experimentar Experimentar agora Vamos ver se a mulher vai curtir aqui, velho Mano, vou cortar um pedacinho pra vocês ver, ó Olha isso aqui, amor Toda vez que eu venho comer isso aqui, ó Ela desmancha na boca Olha isso aqui Tá? Hummm Mano, e a batata? Vamos Amor Amor É tudo que você via nos stores mesmo? É É muito bom, né? É muito bom, né? Agora eu não peguei em sempre Hummm Não sei não Uma vez por mês, olha lá, hein? Não sei não O que tá acontecendo aí, amor? Mano, eu vou imitar ela Por quê, filha? Tava muito gostosa? Ela tá gostosa É, molecada Você tá vendo só osso aqui, ó Tá quase A batata já foi A costela só tem mais um pedacinho Olha a Tamir Você tá com duas Duas frestinhas só Amor, parece que não, né? Parece que uma metade dessa não vai encher mais, gente Você tá maluco, filho Não tô nem aguentando comer isso aqui, ó Muito, velho Ai, meu Deus Nossa, meu Hoje tá com a coca E aí, filha? Tá de boa aí? Pegou a tua mãe, hein? Não pare de comer um minuto Ave Maria Vamos desonçar o resto Chegou a hora boa, hein, velho? É a hora do pagode, moleque É agora que é a hora que os pais veem E se não choram Sei lá como é que é o negócio Essa é a hora boa Olha, deixa eu... Galera, ó Nunca eu... Mano, eu nunca mostro mesmo Tipo, o valor que deu Mas juro pra vocês, ó Eu comi bem Tomei duas caipiras Tomei um papão de coca Suco pra pérola Aquela batata, costela, tudo E eu gastei 129? Ai, é isso que eu tô falando, tá ligado? A gente comeu, tipo, muito bem Tipo, no lugar da hora E gastei, tipo, 129 reais, tá ligado? Top, mano Moleque, do céu O estacionamento ficou mais caro pro shopping Que o shopping, desculpa Ficou mais caro que o Outback 30 segundos, 34 segundos Aprovada Aprovado Pega o ticket aí pra não vazar, amor Ó Aí, ó Nossa senhora, hein E aí, amor Curtiu o Outback ou não? Não, seja sincero Pode vir até amanhã de novo Eu não consigo vir em dois dias Assim, eu vim ontem Só que ontem eu não comi costela com os moleques Mas hoje eu vim comi Tipo, se vier a dois dias eu não consigo comer Eu acho que eu já enjo Filha, você quer fazer uma coisa bem legal agora? Sim Vamos descer a escada rolante? Vamos Então vem aqui, ó Vem Desse lado, vamos Vamos, vamos Espera o pai que você não consegue Vai, filha, ó Vem Você tem medo? Não, eu não sei não 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 Não, eu só que eu falo disso Ah, tá de boa? Eu dormi na minha casa, sabe? O que que você tá falando? Você tá falando coisa com coisa, minha O que que você achou, filho, do Outback? Com apenas três anos Correto Você gostou da comida? Gostei Mas agora eu vou comer mais frotinho Comer mais? Sim Você tá maluco Você brincou Você fez Nossa, fui no Outback Você tá maluco Dá a mãozinha pro papaizinho Pra atravessar a faixa, vai Não, não Agora pode vir Amor, sinceramente O que que você achou? Muito bom É top, né? Adivinha quanto ficou Que você não tava lá no papaguinho Não, só chuta Galera, pelo amor de Deus Não é vídeo de ostentação Não é vídeo querendo Ah, o Thiago Tipo, tem cem reais pra pagar Cadê meu carro? Meu Deus do céu Cento e setenta reais Amor, ficou cento e vinte e nove reais Barato É tipo, galera Na moral, mano Por tá num shopping A gente já fez isso Quando a gente vai comer pizza boa Cento e trinta e nove Porque ficou dez no estacionamento Mas Tipo assim É um lugar diferenciado Tipo, um lugar pra você trazer sua mãe No dia das mães Tipo Fazer um Uma data especial Uma data especial, tá ligado? Tipo, ah Vim curtir e tal Mano, na moral, velho Vale a pena Tipo, é É diferenciado É diferenciado, sabe? É uma comida muito boa Enfim, vou embora agora Levar minhas 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 meninas pra casa E mano, curti uma tela Curti um Um cineminha E é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido Esse vlog, tá? Esse Esse encontro Amor As sombras Desse casal maravilhoso E cadê meu carro, amor? Cadê meu carro? Obrigada Então é isso aí, rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa muito o like Tamo junto Valeu, é nóis De... Uh Tchau